O clima esquentou entre o Douglas Costa e o Grêmio. Para quem não sabe, o jogador se casou em julho deste ano, na República Dominicana. Mas uma parte da cerimônia foi agendada para o dia 7 de dezembro, a última terça-feira. Esse evento iria acontecer no Rio de Janeiro. Quando a data foi marcada, talvez o Douglas Costa não imaginaria o momento do Grêmio. Sem clima para a festa, a diretoria do Grêmio não liberou o jogador para essa festa, que seria no Copacabana Palace. Dois dias antes da última rodada do Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro, campeão antecipado, para tentar um milagre e se garantir na Série A do próximo ano. O fato é que o Douglas Costa ficou muito chateado com a situação. Não demorou muito e o jogador excluiu todas as fotos com a camisa do Grêmio no Instagram. E aí, essa é a nova forma de mostrar que está chateado com alguma coisa? Excluir as fotos do Instagram? Diz nos comentários a sua opinião. E não esquece de deixar o seu like. Quando o Douglas Costa foi contratado pelo Grêmio, ele abriu mão de muitas coisas. Em troca, ele pediu poucas coisas, entre elas, esses dias de folga. Mas o Grêmio não cumpriu com a sua palavra e quebrou esse acordo, o que deixou o Douglas Costa muito triste. A própria noiva do jogador excluiu o seu Instagram. A festa ainda iria contar com a apresentação da banda Sorriso Maroto. Mas devido à situação, o Grêmio não liberou a festa. E se você fosse o Douglas Costa, qual seria a sua reação? Você acha que ele ainda vai continuar jogando pelo Grêmio? E quem está certo nessa história? Diz nos comentários qual é a sua opinião. Só não esquece de deixar o seu like. Aproveita e já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. Até a próxima!